Na Dora Produções da Neurose Records Lado cego, lado cego, lado cego Lado cego, lado cego, 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 cego Lado cego, lado cego Enviu visões em mim Enviu visões em mim Enviu visões em mim Enviu visões em mim Me sinto enlouquecido no meio das chamas No centro das trevas, assistindo tudo ao meu redor Se decobor, agonia, tristeza e dor Desespero, corpos mutilados, a vingança acompanhada do pavor O que fazer nesse infinito mar de maldade? Eu já não sei mais Eu imploro por ajuda, olhando para o céu Não obtenho respostas em que me ouve satanás Acho caído, fodido, deprimido No labirinto sozinho, várias visões estou perdido Cripes e vícios, cada flash no olhar é mais um passo Caminhando em direção ao precipício Eu não consigo me livrar dessa maldição Dessa maldição Como eu queria que isso tudo fosse ilusão Mas, não só vejo putas, drogadas, demônios, bandidos, doença sem cura Morte e tortura, me tornei um carrasco que tem as ferramentas pra acabar sua sepultura Pobre, coitado do ser que passa por tudo isso Que passo nessa minha morte da vida Poder, despedida, foder comigo é colocar a cabeça em posição na guilhotina Não dá pra controlar Sinta a presença do fim Cheguei pra te avisar Mantenha-se longe de mim Se for te avisar Se for te avisar Meu mac為什麼 Se for te avisar Se eu fosse o meu Se for te avisar O reinado da terra ninguém sabia quem pertence Corpos perfurados, enterrados como um indigente A sinfonia maldita que atormenta sua vida A ausência de alma do corpo já tá morto Parece que é o fim da linha, semelhança comparada Com a de que o morto vivo se arriscando Vivendo na adrenalina sempre em alto perigo Mostrando a verdadeira face do ser humano Psicopata que não liga pra nada Antipatia e a maldade são os sentimentos Que se usa pra seguir na caminhada O vale da morte tá cheio de várias pessoas A fim de matar sangue na raça se enorrando E no macabro então não pode vacilar Contar com a sorte que você não pode ter mais futuro Fazendo a viagem maldita para o outro mundo Vou ficando ligeiro em todos os lugares que vão pisando A morte tá solta querendo levar alguém para o outro plano No cenário macabro pessoas queimando A todo momento pedindo perdão para fugir desse eterno sofrimento A porta do ricard está aberta para quem quiser entrar Bem vindo ao novo mundo onde sua alma vai queimar A morte tá solta querendo levar alguém para o outro mundo Wannabes, never see me because I'm underground We're the skeezas Ebenezer's motherfucking, salvage motherfuckers Daddy comes on ruckers, leaving body bags in the back of truckers Never getting found, so they leaving rossers on the ground Six feet deep under, so bitch don't make a sound Six feet deep under, so bitch don't make a sound If you face yourself in my mind If you face yourself in my, yeah If you face yourself in my, yeah Death, kill, murder, murder, murder Death, kill, murder, murder Death, kill, murder, murder, death, kill, murder, murder, murder